Além dos 15 milhões, o Flamengo deixou de ganhar, nos quatro torneios que disputou, 22 milhões de reais. Se o Flamengo tivesse ganhado os quatro, claro que o Mundial seria muito difícil, mas se tivesse ido pelo menos a final do Mundial, teria ganho uma fortuna. E o Flamengo perdeu todos eles. O Vitor Pereira é, sem dúvida nenhuma, o técnico mais fracassado da história do Flamengo. Porque ele disputou quatro títulos para algumas pessoas que querem ser mais maldosas, cinco, considerando a Taça Guanabara, eu não considero a Taça Guanabara título, mas, enfim, ele disputou, perdeu todos os títulos que ele disputou. Isso é inacreditável, inacreditável. A nossa enquete também está votando nele como o pior técnico do Flamengo. 61% dos votos, hein? O Renato Gaúcho aparece em segundo, mas bem longe, 16%. Mas o Renato Gaúcho é uma perseguição. Ele não merecia nem estar nessa lista. Porque ele não ganhou nada, mas o time dele jogava bonito e ele foi vice-campeão da Libertadores e perdeu o título por uma bola que saiu meio metro do Michael no tempo regulamentar, no último lance. Entendeu? E teve momentos muito bons com o Renato Gaúcho. É porque o Renato Gaúcho, a torcida do Flamengo gosta de pegar no pé do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho teve várias situações. Foi ídolo no Flamengo, mas depois fez o gol de barriga, depois andou falando mal do Flamengo do Jesus. Enfim, a torcida gosta de pegar, mas ele não devia nem estar nessa lista aí, porque ele é infinitamente melhor que os outros três. Mas qual é a sua ordem, então, de pior? Vitor Pereira, Paulo Souza e Domenech Torrent. E aí, Vitor? O centro de Domenech Torrent era péssimo também. A lista é assim, técnicos horrorosos do Flamengo. que você é assim.